O cheiro da natureza me faz ressuscitar Desse rio, esse vento, esse amor que vai trotar O seu olhar me faz sonhar, cada vez mais no meu coração Na da vida e na cidade, você é minha paixão Gostando o tempo, que não tem tempo de juro, a minha dor do meu desejo Gostando o tempo, que não tem preço, a minha dor do meu desejo Quero ao seu lado sempre viver, seu amor sempre querido E bem juntinho, a seu lado, nossa vida será o seu prazer Neste rio, nossa vida, nossa vida é minha paixão E nós vamos para o seu lado, nossa vida é minha paixão E nós vamos para o seu lado, nossa vida é minha paixão Nós temos um tempo de loucura, O homem é todo o meu desejo. Em Brasil, pela presença da coisa, O homem é louco. Põe o tempo. Nós temos um tempo de loucura. Mas eu chego lá do exame, Nós temos um tempo de loucura. Respira em seu peito, Esse amor de maior trata. O seu olhar me pode sonhar, Cada vez mais um coração. Lá na brilha, e na cidade, Você é minha palestra. És tanto tempo, E não te sento, A minha amor que eu exente. És tanto tempo, E não te sento, A minha amor que eu exente. Quero ao seu lado, Sempre viver, Sempre viver, E te escutinho, A ser lado, Nossa vida será a sua frase, Mas quero ser a gente encontrar, Daí nossa tudo sonhar. E te escutinho, A ser lado, Nossa vida será a sua frase, Que eu não me perviejo, Eu vou te ver 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 Você vai me dar pra ver? Tá dando certo? Tá dando certo? Tchau